Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas com curadores e curadores que trabalham em relação ao campo das artes visuais e em relação ao Brasil também, de alguma forma. Ou seja, esse canal reúne, em certa medida, curadores nascidos no Brasil e que trabalham, enfim, no país, curadores nascidos fora do Brasil que trabalham no Brasil também e curadores que nascem no país e que estão vivendo fora e trabalhando em diferentes instituições e diferentes projetos. Então, dito isso, esse projeto também, ele visa, digamos assim, reunir uma diversidade de entendimentos do que seria curadoria, de experiências também, de regiões do Brasil, já que o país é muito grande, e também de gerações. Então, a ideia é reunir tanto pessoas que começaram há pouco tempo na curadoria, quanto pessoas que estão aí há décadas trabalhando na área. Dito isso, temos aqui hoje uma presença muito ilustre. Eu queria agradecer o tempo dela, a disponibilidade e afins, e queria manter uma tradição aqui que é pedir para ela se apresentar um pouquinho para a gente poder começar. Obrigada, Rafa. Então, meu nome é Lizete Lanhado. Algumas pessoas já sabem que eu sou Zizete, não sou Lizete Lanhado, mas isso é uma digressão que nos levaria para um lugar muito longe, enfim. Mas queria agradecer esse convite, porque nesse momento que a gente está nessa introspecção, é um convite não só interessante por tudo que ele representa em termos de arquivo, de memória, mas ele é interessante no que ele ativa no outro, porque eu percebi isso quando ele chegou para mim. Eu conhecia o projeto de acompanhar de longe, mas aí eu percebo que ele efetivamente te coloca numa situação de, sabe, quem eu sou, o que eu faço, e a introspecção com esse olhar mais crítico e clínico tem muito a ver com o que a gente está passando agora na pandemia. O meu trabalho como curador poderia se definir muito no campo da pesquisa. Infelizmente, muito recentemente, nessas questões decoloniais que a gente está se debruçando e estudando, eu me deparei com uma frase que eu não conhecia até então, que uma historiadora maori, a Linda Smith, diz assim, que research is a dirty word, que a pesquisa é uma palavra suja, e isso obviamente tem a ver com o extrativismo, a pesquisa é uma forma de extrativismo. Então, você está conversando comigo, Rafa, num momento de extrema perplexidade em relação ao meu papel. Bom saber e ótima introdução também. Enfim, vamos entender aos poucos sobre esse seu acidente em relação às artes visuais. Lisete, claro, agradeço muito pelo tempo, disponibilidade, isso tudo. E queria começar fazendo uma pergunta que fiz para todo mundo também até agora, que é tentar entender um pouco se na sua infância, se é barra adolescência, teve algum evento ou algum aspecto ou algo em relação à sua família, por exemplo, que você acha que te trouxe ou fez acender um certo pisca alerta, digamos, para o campo das artes em geral. Porque você acabou de falar aí, por exemplo, que quando você faz jornalismo, você queria, tinha esse desejo de ser escritora, escritora, o que você, claro, você é escritora. Então, mas queria entender, assim, se teve algo no campo da visualidade ou da literatura ou do cinema, enfim, se algo ali, de certa maneira, que você localize agora, te despertou a atenção para esse campo das artes. Não, não tive nada. Curioso, porque eu fiquei discutindo e tentando rapidamente fazer um cinema retrospectivo e não consigo ver alguma coisa relacionada à imagem. Eu acho que eu sempre fui muito da palavra, sabe? E aí tem um sofrimento que vem junto, porque, na verdade, o português é minha segunda língua, né? E a questão da reterritorialização, porque eu, sei lá, com oito anos, eu tinha um diário e eu vendia um jornalzinho na escola, que eu fazia à mão e que eu ilustrava, contava histórias, né? Então, o campo das artes plásticas, né? Ele realmente entra na minha vida de modo sistemático quando começo a editar a revista Arte São Paulo. Você fez a graduação em jornalismo na PUC entre 79 e 82 e você falou uma coisa que eu achei muito curiosa. Agora, você falou que, quando você era criança, você tinha feito essa espécie de jornal da escola, ou revista da escola. E aí, claro, entre 81 e 89, você editou a revista Arte de São Paulo, né? Então, acho engraçado também pensar isso, né? Como que, na infância, você, de certa maneira, cria uma revista e aí depois, claro, na sua primeira fase adulta, digamos assim, você cria e trabalha na Arte de São Paulo. Então, eu queria que você contasse um pouco, para quem não conhece, o que foi a revista Arte de São Paulo e qual foi a importância dela para você também. Porque foi muito tempo, ao mesmo tempo, pelo que eu pude pesquisar. Você escreveu também e publicou também uma série de entrevistas na revista Galeria, na sequência, você trabalhou na Ilustrada por um tempo. Então, enfim, na verdade, o que eu fiquei curioso, Lisete, era entender um pouco como que foi essa sua relação aí, mais ou menos, de uma década, né? Entre essas publicações e escrevendo sobre arte, né? Quando eu entrei na PUC, logo no segundo ano, eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha formação, o nome dela é Marion Strecker, e a Marion tinha estudado, acho que no ângulo, tinha feito um cursinho, no qual ela conheceu e teve aulas com Fajardo, Baravelli, com toda uma geração aí que preparava para entrar na faculdade de arquitetura. Eu acho que ela quis prestar ou prestou arquitetura. A gente se conheceu no jornalismo da PUC, foi a segunda turma já, eu sou pioneira, fui aluna do Perseu Abramo, fui aluna que achava que eu não tinha que escrever, que eu não tinha que ser jornalista, porque ele dizia que eu era uma cronista, que eu não tinha objetividade e que eu era muito sentimental, etc. A tal da objetividade eu não tinha, mas eu tive grandes professores na PUC nesse momento que o curso foi criado, o Matina Suzuki foi uma figura-chave. Primeiro, a Marion é fundamental na minha quase que alfabetização em português. Então, eu prestei o vestibular, entrei, mas falava português com muitas palavras em francês. Eu falava mal português. Mas tivemos muitas afinidades, até que um dia eu leio na Folha de São Paulo um pequeno anúncio de que um artista franco-canadense estava em São Paulo preparando a obra da Bienal, e foi o Hervé Fischer. O Hervé Fischer é o pioneiro da arte sociológica, não sei se foi na Sorbonne, mas na Universidade na França. E ele fazia um tipo de trabalho muito relacionado a intervenções urbanas, e, ao mesmo tempo, eu diria que tinha alguma transversalidade com a poesia concreta. e falei para o Mário, vamos lá, vamos ver esse trabalho, esse cara está fazendo isso, sei lá, era perto do mapping, perto do teatro municipal. Era um domingo, fomos lá, e aí a gente viu o trabalho acontecendo e tal, e o cara, que para mim era um velho na época, acho que tinha 40 anos, sei lá, falando francês, e eu super metida, cheguei e falei, ah, eu também falo francês e tal, enfim, e numa dessas, a gente convidou ele para fazer uma entrevista com ele, e ele topou. E fizemos uma entrevista longuíssima no dia seguinte, a Marion arrumou alguém que gravasse e tal, passamos as fitas, a gente amou fazer esse trabalho, e foi aí, sim, que ela propôs essa entrevista para o Baravelli, para uma revista que ele tinha fundado, sei lá, alguns meses atrás. Então, ela mandou, ou deixou na portaria, não sei porque eu não fui junto, a gente esperou um tempo, e ele chamou a gente para o ateliê dele, na João Cachoeira, para conversar com a gente, e fomos lá, assim, super assustadas, com medo, achando que ele tinha achado bobo, que a reportagem não era boa. E foi exatamente o contrário, ele disse que não só era uma puta entrevista, como ele queria que a gente colaborasse a cada dois meses, porque a revista era bimestral. E a história começa assim, por isso que eu digo que é um acidente, porque a partir dessa entrevista, que começa na rua, meio assim, e daí a gente se preparou, eu teria que reler a entrevista, porque eu não sei, a bagagem que a gente tinha era uma bagagem de eu lia muito, sei lá, semiótica, Barth, eu já lia muito Barth, ensaios sobre a fotografia, mas eu não tinha noção, não sei, eu realmente acho um ato de loucura interpelar um artista da Bienal propor, e aí a entrevista é publicada, ela se torna uma série dentro da revista do Bara, e o Bara, até que, sei lá, dois, três números depois, ele convida a gente para editar a revista. E ele faz uma coisa muito incrível, o estilo dele era uma espécie de salsicha comprida, ele coloca um teleiro no meio, ele separa, a metade do ateliê, e diz, olha, meu ateliê vai ser daqui para cá, aqui tem uma, tinha uma máquina hot stamping, eu fazia past-up, eu aprendi a montar toda a revista, e a gente imprimia lá, ele tinha comprado uma impressora, e tinha uma IBM com, sei lá, algumas famílias de letra, a Itálica, não sei o quê. então a minha escola se fez lá, porque na parte da frente, tinha duas mesas, a gente começou, ele nos treinou, digamos, a receber os artigos que as pessoas enviavam, então, o Zanini mandava, a Mary Drichel, que é uma feminista, que morou no Brasil durante um bom tempo, Regina Silveira, Júlio Plaza, Willen Flusser, sabe, assim, conheci essas pessoas, porque eram colaboradores espontâneos da revista, e mais louco, a gente editava essas pessoas, assim, a gente estava na faculdade ainda, e a gente lia os textos, e tinha uma coisa, assim, entre a Mário e eu, de realmente, do domínio da edição, sabe, a gente amava a edição, amava fazer o título, assim, a gente fez uma faculdade de jornalismo com muito gosto, e foi uma revista alternativa, como a gente chamava na época, até, enfim, até o momento que a Mário sai da revista, porque a revista não dava dinheiro, eu dava aula particular de francês, para ter, enfim, a revista se pagava, e aí a Mário tinha começado a escrever para Isto É, depois ela foi para a Folha, entrou num concurso que teve, e eu fiquei sozinha, e daí eu implementei algumas mudanças na revista, ela deixou de ser tão artesanal, e eu tinha que me adaptar a esse plano Funaro, todos os planos econômicos que passaram, e aí a criação dos meus concorrentes, porque eles não existiam, não tinha a revista Galeria, não tinha a revista, o Guia das Artes, era praticamente, tinha talvez essas revistas acadêmicas, que o Celso Favaretto e o Tílio Arantes, como é que chamava a revista? Que era arte em revista, eu acho, revista de esquerda, acadêmica, etc., mas a gente entrou com uma gana mesmo de trazer um outro panorama, tanto que, sei lá, as primeiras matérias matérias sobre o Leonilson, a Leda, eles começaram a frequentar a redação e a propor coisas, o Grafite, o Alex Valauri, muita gente passou por essa revista. Não, ótimo, muito bom escutar, e eu vi algumas capas da revista, vi na internet, achei os formatos muito interessantes, com o Espiral, alguns deles, enfim, então eu achei muito bacana e adoraria conseguir ver tudo, também não sei se, enfim, se tem algum projeto, e eu não sei se tem algum projeto em algum momento em disponibilizar online o material todo, mas enfim, seria muito bacana. Queria que você comentasse um pouquinho então, porque como você fica na revista entre 81 e 89, mais ou menos, e depois você escreve na Folha, e aí me chamou a atenção que em 93 você faz se eu tiver certo, se eu tiver errado, você me corrija, a sua primeira curadoria que foi a presença do Ready Made no Maquiusp, foi até premiada, enfim, queria que você contasse um pouco como que foi essa experiência de fazer essa curadoria no Maquiusp, justamente em torno do Ready Made também, enfim, como também foi você ali na primeira exposição ser premiada, enfim, como é que foi essa passagem, digamos, da Lizete, escritora, editora, para uma primeira experiência com curadoria? Tem uma mudança muito marcante quando eu vou para o jornal, na verdade, eu fiquei um ano e pedi demissão, e quando pedi demissão eu tinha que pensar o que fazer, e na época Marco Antônio de Laça estava chegando de Recife e ficando e ele falou a gente podia fazer alguma coisa juntos, eu estou na dúvida se eu abro uma revista, se eu abro uma galeria, aí eu falei, olha, se abrir uma revista estou junto, se abrir uma galeria estou fora, e que foi o que aconteceu, eu acho que a tua pergunta é importante salientar o seguinte, porque o Red Made não é só uma efeméride que eram os 80 anos do Red Made, e isso tem a ver com o jornalista, porque o jornalista não faz uma matéria a não ser que tenha o gancho jornalístico, e o gancho que eu tinha era esse gancho histórico, então faz sentido a gente refletir sobre os desdobramentos do Red Made hoje, e como eu estava visitando muitos artistas, sabe, não sei, Valesca Soares, Barrão, eu conheci já, Jaquilher, todas essas pessoas acabaram entrando nessa exposição, porque para mim era uma matéria, era uma maneira de atualizar um conteúdo histórico que era a pauta jornalística, então só para você entender como é que eu passo da pertinência jornalística e como a pertinência do contemporâneo e do jornalismo incide sobre a primeira curadoria que eu proponho, que é uma atualização de como o objeto e o Red Made estão presentes, então tinha Sildo, tinha Regina Silveira, tinha Nelson Lerner, que são os nomes óbvios, e você, sei lá, teve Marco Chaves, primeira exposição que ele participou, eu acho, em São Paulo. Vou fazer uma pergunta, o que eu vou amarrar dois projetos em um, eu sei que são projetos distantes, temporalmente, mas é só porque acho que vai fazer sentido te perguntar a respeito. O que me parece interessante, já que você falou sobre pesquisa, já que você falou também sobre essa relação com os estúdios dos artistas, com os ateliês, esse seu envolvimento em dois projetos essenciais e relativos a artistas muito diferentes e que tem um cunho de arquivo, que, claro, é o projeto Leonilson, por um lado, que teve também essa exposição que todo mundo fala, que eu adoraria ter visto, mas, enfim, eu mal tinha nascido, são tantas as verdades no SESI, e depois a sua relação com o arquivo, HO, que, enfim, entre 1999 e 2002. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Lisete, sobre esse seu interesse nessa ideia de arquivo mesmo, digamos assim, esses desafios também de lidar com, como é que eu posso chamar isso, com um espólio, com um material, com uma intimidade também de artistas tão diferentes como o Leonilson e o Helio Itzica. É tão diferente, mas que eu acho que o meu último texto sobre o Léo e o livro já existe, mas a exposição está montada e não pôde abrir, está no KV, agora, em Berlim, e meu último texto é um texto que retoma uma perspectiva histórica do Léo a partir do legado do HO. É curioso isso que eu fui entender, eu só me interesso em reescrever de novo sobre o Léo, se eu revisito o Léo e sinto que eu tenho alguma coisa a acrescentar. E agora, eu entendo a importância que textos como Brasil de Arréia, sabe, toda essa tropicalia, assim, como isso é importante para o Léo e você sabe que a vivência do Léo no Rio de Janeiro e também no Parque Lange é extremamente importante, mas isso é um longo desvio. A tua pergunta sobre esses dois arquivos faz todo sentido, mas a tua pergunta me fez inicialmente pensar que você iria me perguntar sobre o Antártica Arts com a Folha, que é uma exposição de muita visita em estúdios. Então, por isso que eu achei que você ia indagar sobre essa questão de entrar no estúdio e de fazer essa pesquisa quando o trabalho ainda não está pronto. O trabalho de arquivo é exatamente o oposto. Você tem lá uma obra fechada e o que você tem que fazer, sei lá, é pegar um novelo e desfiar ele. E, de novo, eu diria que as coisas acontecem um pouco por acidente. É preciso saber e entender que antes do Léo eu tinha publicado, porque isso justifica o arquivo. eu fiz uma entrevista longa com Iberê Camargo que era inicialmente o meu projeto de mestrado e eu abandonei, acabou sendo a mira depois. Mas esse projeto de longas entrevistas, como até você está fazendo, ele está na origem do meu interesse no arquivo. E você está fazendo um arquivo também, entende? Então, eu tinha feito uma longa entrevista com o Iberê, porque eu tinha um projeto que era, na sua essência, editorial e eu queria poder lançar no Brasil pequenas publicações muito baratas que pudessem custar, sei lá, cinco reais e que tivesse uma entrevista e uma apresentação, porque isso também é uma decantação do meu entendimento da revista Arte São Paulo, de entender que eu tinha que entrar talvez num projeto mais didático e que essa coisa mais barata e mais acessível, porque as pessoas leem entrevista e mais não leem crítica de arte. Então, isso foi uma ideia que eu vislumbrei e comecei a fazer entrevistas com várias pessoas, óbvio, ainda vivas. Então, a entrevista do Leonilson é contemporânea à entrevista do Iberê e são entrevistas que eu tinha na gaveta, entendeu? Assim como, sei lá, eu conheci a Mira Schender, eu tinha essas entrevistas e eu tinha em paralelo, como um DJ ali, eu tinha esse material para fazer, para fazer alguma coisa que eu depois ia procurar um editor. No caso do Iberê, Iberê morre e eu desisto de fazer o mestrado, eu só vou fazer uma exposição sobre Iberê lá na segunda Bienal do Mercosul depois, mas... E no caso do Léo, o que acontece é que o Edu Brandão, conhecendo, então, meu trabalho com o Iberê, ele faz a ponte porque o Léo já está doente e ele me procura para fazer uma entrevista e me procura para pensar uma publicação a partir de uma entrevista. E o Léo morre e a mãe do Léo me chama do lado na época do velório e me diz, olha, não deixe nosso filho morrer de novo, você... porque eu era a escritora, porque eu ia lá, etc. Então, ela me pede para cuidar da memória do filho e daí eu tinha uma admiração muito profunda pelo projeto HOI, eu conheci a Lígia Papi, conheço o Luciano Figueiredo e tal, então, para mim, era um modelo de projeto de memória. Eu ligo para a Lígia Papi, pergunto para ela mais ou menos como é que aconteceu e eu fui tecendo essa relação que acabou se tornando esse híbrido de amigos e familiares para constituir um projeto que não fosse um projeto distante da família, justamente porque até vem de um pedido da mãe para mim, entendeu? Porque a mãe me via na casa dela, etc. No caso do Helio Oiticica, a coisa acontece de uma maneira completamente diferente, o Itaú Cultural, que me chama, porque eles tinham assinado um acordo com a família, com o Cezinha, o Cezão, etc., e eles queriam transformar isso num arquivo e eles queriam muito que fosse eu, a coordenadora, porque já o projeto Leonilson era um projeto de referência, porque não existia uma coisa assim, quer dizer, de manuscritos, de, sabe? É muito louco isso, porque paralelamente me envolvi um pouco com o projeto Mira Schendel, comecei a dar diretrizes, o projeto da Mari Carmen Ramirez que ela fez para o Texas, ela veio no Itaú Cultural eu mostrei a navegação, eu falava de risoma, ninguém entendia, não existia hiperlink, não existia, sabe, o Itaú era uma agência de banco, assim, o sistema era uma planilha Excel, e eu fui lendo os textos e entendendo que era um labirinto mesmo, ou seja, que você não tem essa ideia de meta esquema e depois, sei lá, óbvio, existe uma progressão, mas não tem essa coisa cronológica, que é super importante, eu acho que para abraçar a noção de totalidade no Hélio, e daí de novo tem uma mudança grande na minha vida, porque meu doutorado, que seria sobre o Bispo do Rosário, se torna sobre o Hélio, porque eu resolvo juntar as duas coisas, e aí acho que são os momentos mais felizes, talvez, na vida de alguém que pesquisa e doutorado andam juntos, né, você deve saber disso. Tem um outro interesse seu também que me chama a atenção, que é o polo, digamos assim, oposto disso, né, que é você dialogar com gerações, às vezes, mais jovens ou muito mais jovens, e aí acho que a gente poderia talvez comentar um pouquinho, né, enfim, tanto sobre o Antártica Ártico à Folha, quanto também um pouquinho sobre o Rumos, né, artes visuais, porque o Rumos também tem essa questão de visita à ateliê, tem essa questão do mapeamento, e o Antártica Ártico à Folha é interessante, porque várias curadoras e curadores que eu entrevistei citaram o projeto, eu vi a tese da Ana Maria Maia, entrevistei a Ana Maria Maia também, e, enfim, me parece que foi uma experiência realmente marcante para toda uma geração e ímpar, né, e, claro, poder fazer essa exposição nesse momento pré-internet, né, pré-rastreamento de artistas via, né, um Instagram da vida, enfim, então eu queria que você comentasse um pouquinho como que é para você também lidar, muitas vezes, com uma geração mais jovem que a sua, enfim, ou que mesmo é a sua mesmo, não sei. Eu, quando entro no estúdio, assim, é uma coisa que no começo tinha um pouco a postura de quem está olhando, quem faz perguntas e tal, depois eu passei a ter a postura da escuta e durante muito tempo eu fui, e isso paralelamente ao meu processo, fiz dez anos de análise, entender a crítica e a clínica junto e entender como esse acompanhamento de projeto ele cria uma cumplicidade entre o sujeito suposto saber e o artista que está lá mostrando desenhos e tal, adoro fazer visitas em ateliê e tal, embora me constranja muito, porque eu não consigo também disfarçar se eu não gosto, mas eu tenho cada vez mais pudor em fazer esse tipo de invasão na intimidade. Eu acho que a curadoria e o acompanhamento de projeto que é algo que passa a se desenvolver também quando eu entro na faculdade, começo a orientar projeto, que tem uma coisa, uma relação mais, não posso dizer professoral, mas é outra coisa, e nesse sentido talvez a minha relação transversal, cronológica, eu faria com parquilagem, porque a relação com os alunos do parquilagem foi, para mim, alguma coisa mais semelhante com o Antártica Artes com a folha, porque a gente no Antártica Artes com a folha não é o rumos, o rumos, o rumos, para mim, ele era aquele modelo enrijecido e eu trabalhava junto com a Aracia Amaral, eu tive, e daí eu fui para a Bienal e acabei deixando meu lugar para a Luísa Duarte, o rumos, o rumos, ele se inspira no Antártica Artes com a folha, mas ele tem alguma coisa, a gente se divertiu muito no Antártica, entendeu? O Antártica foi o desbunde, assim como para mim, os anos que eu trabalhei no Parque Láger são, assim, também os anos muito felizes, muito sofridos, peguei o pior momento do Rio de Janeiro, acho que eu peguei o pior rojão que pode se oferecer para uma paulista que chega no Rio, em época de Copa, em época de Olimpíadas, mas era isso, sabe? Já que você conhece o Parque Láger, é para você entender que, para mim, o carinho que eu tenho pelo Antártica, a relação que eu estabeleci com o Marepe, com o Rivani, com os Jarbas, com o Cabelo, que são os artistas, eu não mapeava artistas, eu vivia com eles, a gente ia para a feira juntos, a gente, entendeu? era muito legal. A gente, quero falar sobre o Parque Láger mas um pouquinho mais à frente e queria cometer um crime aqui, absurdo, porque vai ser criminoso fazer isso, porque essa entrevista podia ser inteiramente sobre isso, então vou admitir esse crime, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, um pouquinho, se é possível, sobre essa sua experiência com a Bienal de São Paulo, né? Esse que é um momento criminoso que eu tenho feito com vários curadores, vamos te falar 10 minutos sobre a sua Bienal no seu caso, porque eu acho que é muito interessante, já te falei isso uma vez quando a gente se conheceu no Parque Láger, a Bienal que você fez a curadoria, foi a primeira Bienal que eu visitei na vida, eu tinha 18 anos e eu lembro que, enfim, estava no meio da graduação em História da Arte na UERJ, lembro que para mim foi tipo o au, de ver um monte de coisa, de um monte de artista, de um monte de lugar do mundo e essa diversidade geográfica, digamos assim, de propósito é sempre que vem na minha cabeça que eu não lembro da Bienal, como, sei lá, o ateliê, não lembrar de que o nome é o ateliê Bauau e aí de repente você andava, tinha o Pieter Hugo, aí de repente você andava, tinha a Paula Troppe, se eu não me engano, aí de repente você andava, tinha o Gonzales Torres, tinha o Mata Clark, enfim, eu lembro que para mim foi tipo, eu não sei, foi intenso, tinha muitas sensações ali dentro e tinha muita coisa também, então, eu não sei, queria que você comentasse um pouquinho, porque eu fui ali justamente em 2005, 2006 e você traz, claro, o Roland Barthas e traz o Hélio também para a conversa, então, queria que você comentasse um pouco, agora mais ou menos 15 anos, olhando para trás da experiência bienal, como que você enxerga aquela experiência e qual que foi a importância dela para você também, como curadora? Vou trazer outro copo d'água, você merece, nada como fazer uma outra bienal para poder realmente ter esse distanciamento crítico, óbvio, eu já tinha o distanciamento crítico e tua pergunta não é bem sobre um distanciamento crítico, mas eu não consigo mais olhar para a minha bienal, que é uma bienal com outros curadores e tal, mas é minha no sentido que eu escrevi o projeto, sugeri co-curadores que sabiam, obviamente, e que quando o projeto foi ganho, nós sentamos para discutir, e eu tinha acabado de defender meu doutorado sobre o Hélio, em que o exame de qualificação tinha desqualificado o terceiro capítulo que eu tinha, que era o Hélio Oitsika e seus contemporâneos, porque justamente na academia e ainda mais na filosofia e na USP, isso era uma aberração, olha, talvez isso não precise, aquele jeito muito polido acadêmico de dizer seria interessante, porém, entretanto, não obstante. Então, eu tinha um capítulo que eu nunca usei, que rendeu duas pequenas exposições que tinham a ver com o contemporâneo e que tinham a ver com o Hélio, com as proposições e o vivencial, que eu fiz o Modus de Usar na Vermelho, onde a questão da manutenção de instalações já era uma questão para mim, sabe, do ativador da obra, e eu fiz uma mais histórica no espaço que o Peninha tinha em São Paulo e acho que chamou Através, onde eu misturava artistas e arquitetos e tinha o Paulo Mendes da Rocha, tinha enfim, colares, etc. E que era essa noção do construtivismo no Hélio. Então, se um era mais ligado o programa para a vida, que é o que eu fiz na Vermelho, o outro eram mais os projetos construtivos e esse momento mais Ivan Serpa, etc. E a gente montou a Teteia lá, essa Teteia que agora está, não sei se é essa, que está em Nhotim, enfim. Eu tenho muito, como é que eu vou dizer, me sinto muito lisonjada toda vez que eu escuto que a Bienal foi importante para uma geração mais jovem, mas eu não consigo mais olhar para essa Bienal sem encontrar todos os defeitos dela com os olhos extemporâneos, quer dizer, a proporção de mulher dessa Bienal, por mais que tivessem artistas africanos ou lugar de fala, a presença de pelo menos dois artistas africanos brancos e não negros. Eu tive essa discussão recentemente com o Tobe Maier que veio conversar comigo sobre a Bienal de Berlim e eu falei, e que tinha trabalhado comigo na Bienal de São Paulo, eu falei, mas não se compara, a Bienal de Berlim é muito melhor, porque foi uma Bienal horizontal, foi escrita quatro mãos, foi super cuidadosa nesse sentido do momento que a gente está vivendo, eu não estou dizendo que a Bienal em 2005 e 2006 não fosse cuidadosa em relação a isso, mas, assim, eu ainda tinha, para mim, a referência, era a Bienal do Paulo Erkenhoff, a Bienal da Antropofagia, assim, eu, na verdade, entendo hoje a posteriori que o que eu fiz, assim como o Paulo pegou o manifesto do Oswald de Andrade para fazer uma Bienal genial, maravilhosa, importantíssima, paradigmática, emblemática, tudo o que você quiser, mas hoje a gente está decolonizando a antropofagia, hoje a gente está entendendo uma cunhaima sob uma outra perspectiva, o livro que eu publiquei sobre a Bienal de 98, se tiver que fazer, sei lá, o prefácio para a segunda edição, que eu acho que não vai acontecer, mas a gente mudou, Rafa, de século de era, de tudo, então tudo que eu olho para trás, assim, eu te disse no começo da nossa fala, você está conversando com uma pessoa em crise, porque, assim, eu desfiz minha biblioteca para sair do Rio, doei não sei quantos por cento, assim, a quantidade de livros que eu não quero mais ler e que, assim, todo esse eurocentrismo e, por mais que a Bienal da Antropofagia fosse um discurso já anticolonial, por mais que a Bienal do, com o Hélio, em que aí eu pego o programa ambiental e também faço ali um gesto, né, de, de, de dizer que nós temos que olhar para a nossa própria bibliografia, sabe, eu não estou lendo Nicolás Bourriot, não é a estética relacional, eu estou lendo o Hélio e Tzica, o programa ambiental, entendeu, está tudo lá, mas, assim, eu hoje piso em ovos, porque realmente me dou conta do quanto a gente tem inventado o contemporâneo, é uma perspectiva eurocêntrica, é uma perspectiva colonial, sabe, porque o, o moderno, Rafa, ele, se você olhar os autores que, imagina, usar o Barth, pelo amor de Deus, teria que ser o Glisson, entendeu, ou teria que ser uma mulher, sabe, eu fiquei, assim, eu estou, assim, é como se eu tivesse agora passando por um banho de, não sei, é uma transformação mesmo. Mas, vamos fazer isso, então, já que você falou sobre o banho, você usou esse termo virar a página, então, conta sobre a Bienal de Berlim, porque eu acho que, eu acho que é muito bacana, assim, pensar essa Bienal, né, como você falou aí agora, escrita a quatro mãos, ou a oito mãos, enfim, em quatro pessoas, e ao mesmo tempo também ser uma Bienal que majoritariamente conta, né, com curadoras, né, latino-americanas também, né, em Berlim, então, assim, eu queria que você, enfim, eu sempre deixo o último projeto para o final, mas eu vou fazer um zigue-zague aqui, queria que você comentasse um pouquinho, assim, como que foi esse processo e também como que foi, como você acabou de falar aí agora, né, atravessar a pandemia com a Bienal, né, porque é um desafio, né, é, e eu quis muito, inclusive, empurrar a data até para esse ano, mas me dou conta da, do passe de mágica que a gente fez, porque não temos nada granted para 2021, eu acho que a gente ainda vai, vai viver 2021 com a pandemia como um encosto e a crise, né, de públicos, de sistema, mas de todo modo, não sei, eu estou lutando muito para não enveredar numa distopia abissal, assim, tem momentos em que realmente, tanto que eu comecei a ler ficção científica e não é nem um pouco um gênero que me interessa, mas eu entrei por conta da pesquisa afro, porque eu iria para a África, para essa Bienal, acabei não indo, porque a gente reduziu também muito o espectro da Bienal, mas comecei a ler Octavia Butler, assim, que é uma autora que eu não tinha lido antes e agora, nesse momento de pandemia, assim, eu já não sei mais o que é real e o que é imaginário, porque nós estamos dentro de um livro da Octavia Butler hoje, há muito tempo, mas hoje, e isso é muito desesperador, não. A Bienal de Berlim, ela tem esse momento anterior à pandemia em que a gente chega, nós quatro, com uma ideia apaixonada, assim, de criar uma espécie de espelho do Clube dos Artistas Modernos do Flávio em 1932 e 33, né? É um projeto, sei lá, o 33, ele só dura nove meses em São Paulo, mas onde tem o mês das crianças e dos loucos, é onde tem o teatro da experiência, o bailado do Deus morto e é onde tem, enfim, toda essa pesquisa com a loucura que me parece extremamente pertinente para a gente explorar mais essa essa não não dicotomia, digamos, entre a razão e o delírio, sabe? Sabe? Entre essas questões normativas que não são só de gênero, mas que são também, assim, do monstro, da ordem, como diz a dona Haraway, desse ser híbrido entre animal e máquina e entre humano e animal, humano e máquina, né? então eu vinha com essa vontade de, eu já tinha feito a pesquisa no Museu de Imagens do Inconsciente, no Museu Os Olhos César, e quando a gente chega aqui, a gente estabelece um lugar aberto ao público que recebe as pessoas de quinta a sábado e que se torna uma espécie de embrião ali da Bienal e de contato com a cidade, então, a gente não fala alemão, então, para nós foi até entender quem é nosso público, sentir que o público latino-americano vinha nos procurar, dar palestras apresentando artistas que depois quando você abre uma Bienal, você tem, sei lá, cem nomes que você nunca ouviu falar, então, o projeto educativo e o projeto artístico, ele já começava ali, entendeu? Nesse clube, que a gente não chamou de clube, evidentemente, mas teve o momento que a gente teve que parar de fazer atividades públicas lá e eu acho que a gente teve realmente uma sorte incrível, porque a gente não pôde fazer praticamente programas públicos durante a abertura da Bienal por conta das restrições sanitárias, mas a gente já tinha feito durante nove meses, então, a Bienal começou um ano antes e começou esse aquecimento que foi fundamental mesmo, não é? E nesse momento da pandemia foi um momento em que a lista já tinha sido fechada entre nós, a gente estava para lançar o refluxo, a gente teve que ligar para todo mundo e refazer uma estimativa de custo de transporte, de viabilidade, quando tinha performance, quando tinha coreografias, que são os projetos que foram mais afetados, e tudo isso com muita cautela, um artista que a gente tinha convidado morreu, faleceu, e é um artista com uma vulnerabilidade maior, que é Amanda Bags, então, foi uma Bienal que durante esse preparo muita gente surtou, muita gente fazia Skype, chorava, conversar com o Vertigem em São Paulo e perceber que você não vai conseguir trazer o grupo todo, eles tinham trabalhado um ano para vir para cá, o trabalho deles incidia diretamente na procissão, nessa coisa do Flávio contra a igreja, contra o Bolsonaro, a gente achou que a gente perderia alguns artistas no caminho, que eles não teriam condições psicológicas mesmo de repropor alguma coisa, então é uma coisa assim de muito tato, de muita uma coisa que eu aprendi nessa Bienal e que é o oposto do que foi meu aprendizado na Folha de São Paulo, que é assim, você tem que ser tough, você tem que ser, eu era, e isso é importante eu dizer aqui, sabe? Não tinha uma característica feminina que para mim o contato com a obra da Audrey Lorde e essa a visibilidade dos nossos sentimentos, sabe? O cuidar não só dos outros, mas de si, a raiva que não é o ódio dos bolsonaristas, mas que é a raiva dos escravos, que é a raiva que te move para frente e que também não é a mulher histérica. Nossa, para mim, assim, esse contato com o feminismo foi extremamente importante, porque entre nós, Maria Berrios tem um filho de cinco anos e ela nos estabeleceu horários reprodutivos e horários produtivos e a pandemia também nos colocou nessa questão de, ah, bom, a criança não vai para a escola, então eu vou fazer um Skype com você e eu preciso desligar agora. Então, a carga horária, quanto cada um dá para um, sabe, para um projeto, tudo isso foi completamente não só dissolvido, eu diria, mas demolido, sabe, como achado, assim, eu fui entendendo a importância mesmo de, da escuta, do lugar do sonho, da delicadeza, da vulnerabilidade, de não ter vergonha de se mostrar sentido, afetado, não sei, assim, é uma compreensão, é um modus operandi completamente outro, não? E esse feminismo, hoje em dia, sabe, também a compreensão de que o feminismo branco não é o feminismo negro, sabe, que esse lugar de privilégio e a obra do vertigem, sabe, cada vez, assim, que a gente falava dessa necropolítica e eu tinha que fazer, sei lá, às vezes, mais de três visitas guiadas, seguidas, porque você entra com grupos de cinco pessoas, aí sai, tem mais quatro pessoas, não tem, né, e é o tempo todo, você repetindo aquele discurso e a primeira obra que você via, francamente, era o Marcharré, do lado esquerdo você tinha Marcharré, isso nunca vê, e do lado direito você tinha uma instalação da Maria Lascafati, que eu acho que você conhece, uma artista ativista feminista argentina, cuja obra também mudou, porque eram pinturas monocromáticas, para mim, ela tem uma relação com os bilaterais, aliás, do Hélio muito forte, mas em vez de colocar esses corpos em pé, depois da pandemia ela ficou presa em casa, em confinamento, tem gente que ficou com a mãe, o pai, que está no Peru, em confinamento há mais de oito meses, e aí esses corpos ela resolveu deixar deitado no chão e eles não levantaram, então, é uma Bienal que, não sei, não sei dizer, não sei se ela vai ficar estigmatizada ou conhecida como a Bienal da Covid, porque tudo passou para 2021, sabe? Daí, Lisete, queria te fazer uma penúltima pergunta aqui que me parece, enfim, que tem a ver com dois projetos que você fez que de certa maneira se conectam e me parece também, já que a gente falou sobre um projeto como esse, que é a Bienal de Berlim e a Bienal de São Paulo, que tem uma seleção, digamos assim, que reúne uma diversidade grande de artistas, esses dois projetos parecem que vão nessa direção também e trazem um interesse que me parece que é seu também, que é uma reflexão sobre a arquitetura, digamos. Então, um deles, claro, é o Desvios da La Deriva, de 2010, e um outro projeto que eu acho que tem um diálogo forte com o Desvios que é o Formas Únicas de Continuidade no Espaço, o panorama da arte brasileira. Total. Se você comentasse um pouquinho sobre eles dois. É, total. Na verdade, em termos de display, os dois são muito conectados. Assim, no caso do Desvios da La Deriva, eu tinha pensado em alguns nomes de artistas e arquitetos, ou seja, artistas que têm um desdobramento também no espaço, como, por exemplo, a Dominique. Eu acho que a Dominique é uma artista que pensa o espaço, Dominique González Forster. mas a Dominique não teve tempo e ela cuidou apenas do new look do Flávio. E foi muito importante a gente não colocar esse new look dentro de uma vitrine ou, sei lá, como é que, assim, é uma questão mesmo, como é que você vai dar conta de uma roupa que não é só moda, assim, o que o Flávio está interpelando ali é a cidade, né, e é um espaço, é um... Por isso o teatro também nessa Bienal, né? E daí ela fez uma coisa muito fina, muito sutil, que consistia em um trilho em que, e por sorte, o colecionador permitiu que isso acontecesse. Então, a roupa atravessava o espaço do museu como se o Flávio estivesse andando, né? Isso foi uma das coisas especiais que tem nesse lugar, que era a antiga biblioteca da... do Reina Sofia. Então, como nós trabalhamos muito com arquivo e como a gente tinha mais material documental do que obra mesmo, porque a gente lidou com muita reprodução de documentos, me interessava ter mesas, me interessava um lugar para ficar, me interessava não o plasma grande, mas pequenas projeções ali dentro de uma escala mais humana, né? Quando eu cheguei no... no... no MAM, e que eu pensei na importância que para mim teria que ter o display, aquela experiência efetivamente voltou para mim, porque naquela exposição a Lina Bubardi já estava como uma figura solar da exposição, Tinha o Flávio, mas tinha a Lina, né? E o Museu de Arte Moderna que fica na Marquise do Ibirapuera é um projeto que a Lina renovou, não é que restaurou, mas ela trouxe alguns elementos que eu recuperei para fazer o panorama, porque meu panorama era um panorama que introduzia não uma dimensão técnica, artística a mais, mas introduzia o arquiteto. Então, pela primeira vez, você tinha escritórios de arquitetura presentes, você deve lembrar que a Bienal de São Paulo e a Bienal de arquitetura eram uma Bienal só, depois é que se separa, né? E eu devo dizer que na minha concepção de curadoria, tem muitas coisas importantes, acho que o texto de parede é um dado fundamental, a visita guiada é um dado fundamental, mas o display, o catálogo é uma coisa fundamental, mas o display é, na minha opinião, o lugar, e isso eu acho que eu devo de certa maneira ao Paulo Erkenhoff pela maneira como ele coloca na parede obras muito altas, depois notas de rodapé, sabe? Ele cria uma espécie, eu não sou tão, não sei se é barroca, mas assim, eu não tenho essa mesma, porque o Paulo funciona por acumulação, e eu acho que eu sou mais, como a edição foi muito importante no meu processo, eu edito a parede e para mim é muito importante, é quase uma paginação, quem foi muito importante nesse olhar também de montagem na minha formação é o Valtercio Caldas, que quando você falava que eu fui uma crítica que cotejou artistas de outra geração, Valtercio foi um deles, na minha montagem de duas exposições, uma foi em Curitiba, a outra foi inclusive no Mar, as conversas que eu tinha com o Valtercio eram, me abriam assim, a possibilidade de você às vezes simplesmente descolar um pouquinho um painel da parede e você deixa de ter sei lá o que eu chamaria de um armário e você tem uma outra leveza no espaço, então no panorama do mar eu cheguei eu acho que mais perto assim dessa possibilidade de fazer uma exposição sem parede que é o que eu sempre quis fazer na Bienal de São Paulo não foi possível apesar de ter trabalhado muito bem com a arquiteta com a Marta Bogeia mas os artistas são eles mesmos aqueles que querem seus seus espaços protegidos não e o Stigman me me deu a possibilidade ali de criar zonas distintas dentro do museu e temperaturas diferentes e nesse sentido de recuperar a aspiração da Lina para é difícil chamar aquele espaço de museu ele é uma sala uma galeria mas de recuperar o projeto inicial porque tudo que a Lina queria era uma fluidez no espaço ela queria um lugar de exposição sem parede sem biombos e isso para mim é mágico sabe quando eu consigo fazer é o momento que eu mais tenho prazer sabe sim não e acho que a exposição era muito perceptível esse seu interesse pela montagem experimentação também eu lembro de ver essa exposição era muito interessante como tinha escritórios de arquitetura e aí tinha o Stigma e aí tinha o River Kakuri e aí o Deus Stacey Gilbert então também tinham estímulos muito diferentes né agora Lisete queria te fazer uma última pergunta aqui antes de a gente partir para as imagens maravilhosas que você escolheu que é queria que você falasse um pouquinho que a gente falou muito sobre curadoria sobre escrita enfim tem muitas outras coisas que a gente poderia que eu poderia ter te perguntado também mas queria reservar essa última pergunta para você falar um pouquinho sobre a importância da educação para você porque você teve a passagem não só pela Santa Marcelina como também como você já falou aí brevemente pelo Parque Laje inclusive organizando aquele livro refletindo sobre o que é uma escola livre enfim então queria que você comentasse um pouco essas experiências queria te fazer essa pergunta que eu fiz para outros curadores curadoras né até que ponto todo curador não é um educador ou não deveria ser um educador também como você enxerga essa interseção totalmente o curador é um educador mas assim o artista é um educador poeta é um educador minha briga nos últimos anos tem sido que não é contra o setor educativo mas é trazer essa dimensão da interface com o público trazer isso para uma dimensão mais criativa e não passiva sabe a visita guiada você está lá e daí né tem porque isso também pode ser um audio guide bem feito você não precisa de um ser humano ali não necessariamente eu digo eu acho que é é uma dimensão que eu fui aprendendo junto com os artistas e óbvio que o Hélio é importante porque óbvio que o Hélio o Hélio dizia que o artista é um educador entendeu então quando você tem artistas como o Hélio e Lígia em que a proposição que sei lá que trata de põe a luva aqui põe a luva aqui faz isso faz aquilo e agora o que você está sentindo bom aí se você acrescentar ainda uma camada em cima desse trabalho que seja uma camada educativa ferrou entendeu não você mata a obra porque já é né então não sei de repente a gente está criando pessoas teleguiadas eu não sei eu tenho eu tenho uma espécie de alergia mesmo a essas não sei essas essas falas né essas essa instrumentalização do público entendo muito bem como o dinheiro chega aí muitas vezes porque isso faz parte também de uma carência do sistema escolar né que não tem uma educação artística sólida e e esse ir e vir né entre a escola e o museu etc então é uma coisa mais profunda do que isso pra mim assim é uma experiência tardia na minha trajetória porque eu não quis ir pra Marcelina entendendo que eu tenho uma coisa que eu detesto que é acho que eu já conversei isso com você uma vez eu não consigo repetir uma aula duas vezes e você faz isso né porque você tem muitos alunos muitas classes eu acho que a gente conversou sobre isso não tenho a menor condição e mesmo sei lá quando eu trago uma pessoa pra ver uma exposição não consigo nem responder a pergunta eu vou né faço um outro caminho então eu achava impossível me adequar a um sistema acadêmico mas eu tive de novo uma grande sorte que são esses encontros maravilhosos e quem me convidou foi a Mirtes Marins de Oliveira que é uma benjaminiana mas que é uma historiadora e que tinha visto minha Bienal de São Paulo e que me deu carta branca pra fazer tudo que eu quisesse do jeito que eu quisesse como eu quisesse com o número de hora que eu quisesse ela entendia perfeitamente de que se eu estou em casa lendo um livro eu estou trabalhando pra universidade entendeu não preciso estar lá batendo sabe e isso foi fundamental pra entender que eu não ficaria dentro de uma gaiola dentro da Santa Marcelina que além do mais nem é uma universidade é uma pequena faculdade de freiras sabe de irmãs então ela eu fui por ela eu fui por ela basicamente e junto com ela a gente fez coisas incríveis a gente tinha um programa semestral de curadoria muito parecido com o que você está fazendo aqui em que chameu Basbaum a gente fez os acho que era uns 10 assim uns 10 anos da Bienal da Antropofagia o Adriano Pedrosa eu queria dar um estatuto a curadoria que a curadoria não tinha naquele momento porque você tem assim críticos importantes como Sônia Salstein pra quem a curadoria é um pouco rir de obras e assim me recuso a a compactuar com isso sabe porque eu venho como você está vendo eu venho da pesquisa então sabe não é um pouco rir de obras assim agora se tem curadorias que são um pouco rir de obras é como tudo tem livro ruim tem livro bom tem artista bom não é então eu queria defender a curadoria como uma disciplina isso a Mirtes me deu as condições pra gente fazer a revista que chamava Marcelina e pra fazer um encontro semestral que acabou trazendo Pablo La Fuente pra falar que foi acho que um dos últimos ou talvez o último convidado do programa até as freiras fecharem o departamento e minha ida ao parque large é o oposto e de novo perceba como coisas da mesma natureza não podem ser comparadas porque pra mim o parque large é de fato todo mundo dizia que eu tinha rejuvenescido que eu estava muito feliz de fato durante um tempo a possibilidade de você entender que a formação do artista pra mim um artista não se forma na faculdade eu entendo que tenha que ter faculdades de arte mas e eu não podia dizer isso em sala de aula mas eu acabava transmitindo isso então parque large além de ter sido obviamente nos anos 80 uma baliza uma baliza pra mim pelo que representou a geração 80 etc porque enquanto isso na paralela eu fazia a revista arte São Paulo é o que eu acredito que seja um ambiente de liberdade assim não é que aí que dá depois que você entra na instituição você percebe que não é uma escola livre isso é muito triste daí você tem que fazer o luto de todos assim todos os projetos que eu abracei Rafa eu entrei na Bienal de São Paulo apaixonada apaixonada se eu não tivesse apaixonada não teria aguentado e mesma coisa assim eu deixei um convite pra Bienal de Sidney pra ir pro Rio de Janeiro apaixonada você não tem noção assim morei um tempo no Catete naquela vila com a Laura assim eu queria viver o resto da minha vida no Rio mas assim eu peguei um rojão entendeu eu peguei o aluguel da escola pela delegação britânica e e e essa ideia de OS entendeu então ai foi difícil foi difícil mas foi bom também ao mesmo tempo vai foi difícil mas foi bom tudo que é bom é difícil eu queria que você falasse um é vou falar um pouquinho né pouquinho porque de certa maneira eu acho que essas primeiras é bom essa primeira ela já foi anunciada nas minhas respostas anteriores né quer dizer o MASP é esse lugar onde eu faço minha formação como adolescente eu tenho mais ou menos sei lá 14 15 anos e circulo pela cidade e o lugar que eu visito sistematicamente é o MASP e e o festival de cinema do Leão Kakoff que enfim época de ditadura você pode imaginar que era uma raridade assim tinha filmes que a gente a gente tinha temporadas assim que ficava via três filmes sucessivos ficava via das seis às oito das oito às dez das dez à meia-noite daí da meia-noite você tinha um filme surpresa nossa eu morava dentro entendeu e eu devo dizer que esses cavaletes também foram fundamentais na minha formação porque como eu não tenho uma formação histórica tradicional assim não fiz história da arte a deambulação e a possibilidade quase coreográfica sabe de você ir de um trabalho para o outro de fazer as conexões como você queria para mim era isso a experiência do museu porque veja bem eu não tinha visitado nenhum museu antes assim agora que eu estou falando com você eu estou tentando lembrar se eu vi um outro museu antes na minha vida e eu acho que não não tinha museu no Congo que eu lembrasse assim não tinha e quando no meio tempo minha família saiu do Congo para vir para cá isso não existia no nosso cotidiano então isso que você está vendo é minha experiência de exposição de arte isso para mim era arte era a fruição e eram os encontros porque eu marcava muito encontro tanto no Belvedere para depois subir junto como nas sessões de cinema como evidentemente aí eu não tinha dinheiro para fazer os cursos isso eu tenho que dizer mas eu encontrava as pessoas aí daí sempre aquela perspectiva que você vê uma pessoa e às vezes você está afim de alguém e você vê ela meio de soslaio era um tesão então isso é essa imagem aí aqui a seguinte que você escolheu é essa aqui eu escolhi essa porque como eu ia muito o acervo era permanente ou seja não mudava não existia essa noção de ativar o acervo e na época era o Bard ainda o diretor presidente fundador tudo essa obra ela é a obra que me leva a comprar meu primeiro livro de arte com meu dinheiro porque assim quando eu tinha um dinheiro do lado eu comprava LP e o romance mas eu não tinha livros de arte o primeiro livro de arte isso eu te devo isso Rafa porque você me fez chegar isso que eu acho que o Máspia é o primeiro museu que eu visito mas eu também me lembro que o primeiro pequeno livro deve ser da Feidon alguma coisa assim bem didática básica é isso e por quê? porque o fantástico e o surrealismo e essa dimensão delirante são para mim naquele momento o que eu identifico de mais próximo assim do da liberdade artística da do sonho sabe o sonho com os monstros e essa obra é importante porque ela traz monstros medievais e porque hoje a gente tem justamente a Dona Haraway e a gente tem esse misto de apocalipse e de fim de era que era o que me atraía ali que era essa coisa eu tenho zero entendimento de iconografia religiosa veja bem sei que você tem eu não via isso nem um pouco como uma coisa relacionada ao pecado isso para mim era sabe assim é um pré dali entendeu é isso que me interessa porque me interessa que é depois assim o que vai marcar minha vida são 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques existe uma Lisete que ninguém conhece mas que é isso que está nesse quadro e que talvez de certa maneira seja importante dizer porque tem a ver com essa esse momento que a gente está vivendo entre esse natural e artificial e sim sabe a tomada de Washington de repente eu pensei e olhei para isso e eu acho que a gente está em tempos medievais é isso que eu queria dizer não é e a gente acabou de ter essa conjunção astral também que a última vez que ela aconteceu foi 800 anos atrás então enfim essa conjunção de Saturno com Júpiter então talvez a gente esteja em tempos medievais e aí eu trago essa imagem porque ela define minha entrada na Folha de São Paulo e de certa maneira talvez minha saída do jornalismo quando eu chego na Folha tinha uma pauta muito importante que o editor me passou com muita seriedade e gravidade dizendo olha Lisete você vai ser responsável pela cobertura de um escândalo esse quadro você conhece esse quadro sim então esse quadro foi retocado restaurado por uma restauradora do MASP que não tem nenhuma expertise em restauro e o quadro foi totalmente desnaturado e isso é um escândalo e essa restauradora está restaurando o Bellini está restaurando outros quadros e nós vamos começar a série de reportagens com a gente vai mostrar como esse Tiziano foi adulterado até que um dia eu falo com uma pessoa dentro do museu que me dá um off e me diz e me me garante que tudo que eu estava publicando era verdade e que a coleção estava efetivamente correndo um risco eu não lembro exatamente eu não encontrei esse artigo na internet depois para poder refrescar a história na minha memória e daí o Bard também queria a cabeça do meu editor e meu editor me pediu o nome do meu off e eu não dei e isso foi um combate ético entre o teu compromisso com tua fonte que é uma funcionária do museu era na época não é mais obviamente e que certamente acarretaria uma denúncia e ela seria mandada embora e muitos anos depois mas muitos anos depois encontrei essa pessoa que me agradeceu dizendo que essa série de reportagens foi muito importante para salvar parte do acervo do MASP naquele momento não é o quadro do Tiziano em si e eu peço desculpas se eu estou te decepcionando mas é só é pelo episódio é porque tem assim porque existe na minha trajetória todo um percurso combativo no jornalismo que eu não tenho mais que eu não tenho saudade e que está emblematizada nessa figura do cardeal que a gente vê aí Lisete queria fazer então aqui uma última pergunta que a nossa pergunta é surpresa então como eu expliquei a cada sete curadores eu giro a pergunta está sendo aqui a curadora número 105 que eu estou entrevistando então no caso você vai ser a última pessoa a sétima pessoa a quem eu faço essa pergunta que acho que vai ser bacana porque tem um caráter de exercício de imaginação então a pergunta é eu queria que você pensasse um lugar do mundo e um tempo da história em que você gostaria de ter nascido digamos assim claro antes de 61 que foi quando você nasceu que você pudesse de certa maneira enfim um tempo que você tivesse curiosidade de ter nascido e ter acompanhado ou algum fato histórico ou alguma cena artística enfim qualquer lugar do mundo e qualquer momento que você queira da história e por quê nossa não estou preparada para isso pode pensar eu sou uma espécie de saudosa dos anos 60 70 daquela coisa hippie sabe tanto que para mim me cai bem agora pensar que a gente pode fazer alguma coisa consequente e responsável em relação ao viver junto às comunidades aos nossos ancestrais a a a vida mais ligada à natureza ao jardim sabe essa coisa hippie mesmo que hoje a gente está falando de ecocídio a gente está falando de sustentabilidade e não é uma pauta hippie é uma pauta da ciência então não sei para mim as pessoas que eram luminosas e eu queria ter sei lá vivido acho que eu queria para mim essa esse tempo de sexo livre sabe esse tempo de sabe esse tempo sem AIDS esse tempo sem camisinha esse tempo sem agora sem máscara assim não é muito para trás mas é que realmente a gente rodou o taxímetro assim em um ano a gente andou um século sei lá então eu tenho uma saudade tremenda assim acho que eu vou começar a assistir os filmes né tipo sabe Casa Blanca aquele beijo sabe eu tenho muita saudade disso eu tenho saudade eu tenho saudade de viver loucamente queria dizer assim que foi muito bom sentar e pesar mais trajetória tem muito coisa que a gente não falou a gente não falou por exemplo da revista trópico enfim mas eu acho também se a gente fosse tentar falar de tudo teríamos quatro horas de conversa e queria dizer também que claro como eu tenho falado para várias curadoras de gerações anteriores a minha ou a nossa das pessoas da minha geração agradecer pela sua trajetória porque por causa de pesquisas como a sua e de desejos como o seu e das coisas que você fez que a gente está aqui também fazendo as nossas coisas em diálogo sempre se espelhando se inspirando admirando então queria só te agradecer por tudo e desejar também toda sorte nos próximos passos porque se a gente for parar para pensar você começou a revista arte em São Paulo em 81 esse ano a gente vai fazer 40 anos da arte em São Paulo então assim também é 40 anos escrevendo sobre arte eu não quero também fazer uma coisa arquivo confidencial dramática mas é claro que tem muito tempo então realmente é muito admirável você estar aí produzindo e pensando e se repensando em crise entre aspas que eu acho que é muito bacana eu entrevistei tanta gente que às vezes é tão segura tão fortaleza é bonito ver uma pessoa que também se coloca no lugar de dúvida eu queria te agradecer muito pela entrevista Rafa muito lindo falar com você muito gratificante também ter um retorno da gente mesmo sabe bom para quem assistiu essa entrevista até aqui ou escutou via podcast também essa foi uma conversa com a Lisete Lenhado curadora que nesse momento vive em Berlim na Alemanha a gente agradece sua presença virtual lembra que nesse canal a gente tem dezenas de outras conversas com outras pessoas com diferentes histórias memórias desejos enfim então é isso muito obrigado e até uma próxima e até uma próxima Obrigado.